Oi galera, tudo em ordem? Como sempre esperamos que sim, como sempre a Rei e eu estamos ansiosíssimas para o vídeo de hoje Mais um vídeo de indicações, porque a gente está ansiosa, porque hoje a gente trouxe filmes muito especiais para vocês Filmes que assim, mexeram com a gente, de alguma forma, e a gente veio trazer para vocês, porque eu tenho certeza que vai mexer com vocês também Mas é claro, antes de ir para o vídeo, você já sabe, você que não é inscrito, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Você que já é inscrito também, já vai deixando aquele like para fortalecer o canal, o like de vocês é muito importante para a gente É isso, feito todo esse processo que a gente já conhece de trás para frente, agora sim, bora para o vídeo Infânia E assim, se você como eu é do tipo que fica surpresa quando se depara com relíquias do tipo de 1985, 1982 De irá agora se deparar com um filme de 1961 Não é exatamente uma história de amolésbica, já vou deixando isso claro Mas é uma história que se direciona a uma suposta história de amolésbica Fala de preconceito, fala de discriminação, fala de calúnia, fala de tudo aquilo que vocês já sabem que existia Desde os tempos antigos e que infelizmente a gente percebe que hoje em dia ainda existe Talvez não da mesma forma, mas a gente sabe que existe Bora falar do filme e é isso O filme conta a história de duas melhores amigas desde colegial, quando tinham 17 anos E ao crescerem abriram uma escola para meninas, Marta e Karen Karen namora com um médico e faz planos futuros para casar-se Porém, mesmo ele querendo adiantar a data, ela não faz Porque primeiramente prioriza muito seu trabalho como administradora do internato com Marta Marta dedica-se ao máximo ao trabalho e ao saber do casamento da amiga, sente-se feliz por ela E ao mesmo tempo não consegue esconder a tristeza E acaba expressando de forma impaciente e rude perante sua tia Que num momento de raiva durante uma discussão entre as duas Acaba mencionando que ela tem comportamentos inadequados e não naturais para com sua amiga Karen E que já tinha percebido seu mau humor toda vez que o noivo da amiga estava presente A questão é que nesse exato momento duas alunas escutam E acabam comentando com outra aluna que odeia ser repreendida pelas professoras Mesmo fazendo coisas erradas E é com comportamentos falsos, caluniosos, que essa criança torna a vida de Marta e Karen um verdadeiro inferno As difamando, falando coisas que não tinha visto para que sua avó a tire da escola Porém, a situação acaba ficando bem mais grave Porque além de tirá-la da escola, a avó faz questão de ir a todos os pais com tal que sua neta lhe falou Causando estragos profundos na vida pessoal e profissional das duas professoras Marta e Karen tentam ao máximo se defender, não aceitam a situação O filme não traz exatamente um relacionamento homoafetivo, como falam por aí Porque o sentimento existe sim, porém é de apenas uma das partes E somente em um determinado momento é exposto Pela pessoa não suportar mais compreender que realmente sentia coisas diferentes pela amiga É um filme de quase duas horas E que pra você que ama assistir filmes antigos, vai matar a saudade até nas cores dele Será que Marta e Karen irão superar e se reerguer após tamanho prejuízo em suas vidas? Será que a mentira será descoberta e reparada a tempo? O filme é muito legal, é interessante, dramático e para o ano que foi gravado merece aplausos Já sabe né, não encontrando essa pérola, manda mensagem que a gente tenta te ajudar Losing Chase E como é possível perceber, a lista de hoje está cheia de clássicos E esse filme é do ano de 1995 Eu confesso a vocês que no início dele, eu me questiono E será mesmo que vai ter uma matemática lésbica aí E eu dei uma chance pro filme E não é que ele teve E não é que a história era muito interessante, muito fofa Eu não vou contar exatamente o que aconteceu Vocês sabem que eu não vou contar Eu vou falar um pouquinho dele agora pra vocês Mas eu só vou adiantar uma coisa O filme é muito bom Bora falar dele O filme conta a história dramática da vida de Chase Phillips Uma dona de casa de classe média alta Que repentinamente em uma noite desaparece de uma festa E é encontrada gritando no farol da praia onde morava Foi seu primeiro ataque de nervos Associando-se a uma depressão Desde então, Chase não saia mais de casa Mesmo tendo dois lindos filhos e os prejudicando sem perceber Ela isola-se de tudo e cria um único mundo em sua mente Até conhecer a jovem Elizabeth Que é contratada por seu marido para ajudar com ela E seus afazeres em casa Para ele é uma forma de tentar restaurar a união da família Já que Elizabeth trabalha como ajudante de mães Porém nada é simples e fácil para Elizabeth com Chase Que é rude e não aceita ajuda E torna o início da estadia de Elizabeth um grande desafio Mas aos poucos Elizabeth vai conseguindo conquistar sua confiança E a fazendo reaproximar-se de seus filhos Que sentiam-se infelizes com tudo que tinha acontecido com a mãe Ao sentir que ela e Elizabeth possuem algumas similaridades Chase passa a se permitir viver Uma vida quase normal ao lado dos filhos e de Elizabeth Principalmente quando seu marido precisa voltar ao trabalho E ficar dias fora Amizade, depressão, drama, conflitos familiares Paixão, carinho, amor inesperado Poderia se dizer que seria um belo romance Daqueles que algum dia vocês com certeza já leram nas bancas de jornais O final dele é do jeito que tem que ser É um filme gostoso de assistir Dá aflição Porque lidar com uma pessoa com problemas de depressão não é nada fácil Porém vale a pena tirar alguns minutos do seu dia livre E conferir esse filme que traz um inesperado e forte relacionamento entre essas duas mulheres Para um filme antigo ele foi bem interessante Lee September Ok, me falaram desse filme algumas vezes Tanto aqui no canal quanto em rodas de amigas Esse filme já foi citado E inclusive uma escrita me perguntou se eu tinha acesso a ele Se eu já tinha assistido ele E não, eu não tinha Nem a redinha Mas a gente procurou o filme A gente encontrou o filme E a gente trouxe ele aqui para vocês Mas daí eu pergunto Por que vocês amam tanto sofrer assistir no filme? E mais do que isso Por que vocês adoram fazer a gente chorar? Mas para quem nunca assistiu Eu já vou adiantando O filme é lindo É intenso É aquele tipo de filme que a gente assiste E marca a nossa vida para sempre É aquele que a gente conta para uma amiga Conta para outra Sai espalhando Quando vê todo mundo está falando dele Então nosso muito obrigado a você Silvia Alves de Oliveira Nossa escrita especial aí Que fez essa indicação É isso galera Sem enrolação Bora falar do filme Liz, uma jovem linda Está prestes a fazer 37 anos de idade E todo ano celebra junto com seus amigos no Caribe Só que exatamente neste ano Será completamente diferente para ela Eva, outra linda jovem que é casada E tenta superar a perda de seu filho Acaba parando no meio de uma viagem Quando seu carro dá problema E precisa achar um lugar para ficar E sugerem que procure uma senhora De um lugar calmo Simples e aconchegante Porém que só mora mulheres Assim que Liz e Eva se conhecem É impossível não se apaixonar pelas duas Liz, uma mulher independente De forte personalidade e Eva Tão forte quanto Mas que jamais imaginaria Que um dia pudesse se apaixonar por uma mulher Ainda mais sendo casada Claramente Liz é uma lésbica assumida Conquistadora Que deixa claro não se prender a ninguém E suas amigas ao perceber Reações diferentes nela Quanto a Eva Chega a apostar que ela estaria se apaixonando Porém nem imaginam Que Liz está vivendo sérios problemas Ela está doente A única pessoa que sabe É sua ex-namorada Que a socorre toda vez que é preciso Após o carro estar pronto Eva se despede e vai embora Mas como o destino ama causar Novamente o carro dá problema E faz com que ela ligue para Liz Que vai lhe socorrer A levando de volta para a pousada As duas vivem momentos intensos Eva sente que algo está muito diferente Dentro dela Mas faz de tudo Para controlar seus sentimentos E quando tudo está prestes a acontecer Seu marido chega para buscá-la E aí será que Eva vai conseguir Partir dessa vez Deixando para trás Seus sentimentos por Liz Sem nem ter vivido O que no fundo Estava desejando veementemente Será que Liz terá coragem De contar para suas melhores amigas O que está lhe acontecendo Será que sua ex-namorada Conseguirá guardar O pedido de Liz em segredo O filme venezuelano é lindo Simples, envolvente, apaixonante E age a coração Para as decisões importantes Que serão tomadas O filme venezuelano é lindo Marguerite. E para encerrar nossa lista de hoje, vamos falar de um curta. Um curta de aproximadamente quase 20 minutos. É um curta canadense do ano de 2017. Só para vocês terem ideia, no ano de 2019, ele recebeu um prêmio como um dos melhores curtas. Bora falar dele? Esse curta conta a história de Marguerite, uma mulher idosa que está sob os cuidados de uma enfermeira, Rachel. Sofre de diabetes e decide não ir mais para o hospital ou fazer qualquer tratamento. Apenas exercendo seu trabalho, Rachel, além de cuidar de Marguerite, conhece um pouco sobre sua vida. Isso após Marguerite descobrir que sua enfermeira é lésbica. O que a faz sentir total confiança e admirar a vida e a liberdade de Rachel, vivendo seu relacionamento homoafetivo. Coisa que em sua época, com certeza, nunca seria permitido. O carinho que Rachel trata a Marguerite lhe permite se libertar de memórias anos guardadas dentro dela, ajudando-a a confrontar seus sentimentos românticos reprimidos por uma mulher. Desabafar sobre sua vida ajuda muito Marguerite e a atitude no final do curta de Rachel é plenamente fofa. Não há muito o que dizer, porque curtas já são pequenos e se eu contar tudo, acaba estragando, né? Mas vale muito a pena assistir, porque lhe mostra a realidade de milhares de mulheres que viveram amores no passado e nunca puderam ser felizes como desejavam, e que até hoje ainda algumas vivem. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam assistir os filmes e o curta. Se você não conseguir assistir, se você não conseguir encontrar, já sabe, aqui embaixo vai estar o e-mail da gente. Pede ajuda lá, que a gente tenta ajudar vocês mostrando como a gente conseguiu assistir, beleza? Mas é isso, já comenta aqui embaixo o que você achou, se você assistiu ou quando você assistiu, você volta e comenta também. Não esquece do like, deixa o like, beleza pessoal? Até o próximo vídeo e um beijão! Tchau, tchau! Tchau, tchau!